Música 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 Qual a expectativa de estrear no Estreio Nordeste e essa banda tão expressiva da música nordestina? Ah, você como ninguém sabe da minha expectativa e felicidade, né? E honra de estar aqui estreando no Estreio Nordeste essa banda que é um patrimônio cultural do Coró e pra mim é... eu fiz até sem palavras de eternar a felicidade que eu tenho de estar hoje liderando essa coisa maravilhosa que nos deixa esse patrimônio cultural que é muito forte Então vamos lá, que daqui a pouco a gente vai fazer um porrozinho junto ali pra o pessoal conhecer a nova cara Festa muito, tamo junto! Música 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 Música